Oi galerinha, aqui eu falo aqui é o Felipe Hoje a gente vai jogar um jogo chamado Wrestle Jump É um jogo de batalha que pula e batalha ao mesmo tempo E é muito engraçado se você bater com a cabeça do outro no chão Aí você ganha um ponto ou uma estrela E o ponto é uma estrela Olha a minha perna, só tem uma perna, porque a outra perna tá do outro lado Tem a cabeça dele no chão? Eu sou azul por acaso Toma tua cabeça Tem que completar isso de estrela Toma tua cabeça no chão, caramba Só tem três estrelas pra completar Vou pegar até o computador que eu sou azul Toma Tá bom Caramba, ele tirou uma estrela Aquele ali é difícil Ahá, vitória minha Vitória do azul Vitória do azul Vitória do azul Vitória do azul Preto perdeu Preto, per, per Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Agora vamos lá contra o vermelho Tem um W e o... Tá acima Ah, eu tô indo contra eu mesmo Ahá Toma, toma, toma Cai de cabeça no chão Oxi Oxi, caramba Que difícil quebrar a cabeça dele aí Ahá Oxi Ô teu paraquedas Eu pensei que você fosse o paraquedas, tá Caramba Tá, deu um empate Essa aqui é a mais difícil Porque é só um círculo de gelo Ahá Eu tô no velho oeste É claro que eu já tô no velho oeste Tom Ih, eu tô só tô com uma estrela O azul só falta uma estrela Ixi, Maria Eu ganhei O azul eu mesmo ganhei Mas o vermelho deu mesmo Perdeu Então E agora Eu vou contra o computador Porque tem dois jogadores Também Se você quiser jogar com sua mãe ou com seu pai, pode Só apertar Jogar dois Jogadores Dois jogadores O preto é o computador Se você quiser jogar sozinho Essa aqui tá difícil pra caramba Agora Tá Toma Quer tomar de novo? Ah Oh Oxi Oxi Uau Eu terminei batendo a cabeça dele na parede Essa aí Essa aí foi no chão Ó Quando eu salto Ele também salta Mas só tem a seta pra cima E eu já tô apertando essa seta pra cima Uau Ai ele deu uma cambalhota E eu ganhei Muito fácil ganhar dele Muito fácil Se inscreva quem não é inscrito Dá um like Tchau 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 Tchau